E aí Que lindo Verdade Continua né Top Top! Galera, Bismarck na área, beleza? É, feliz demais. Hoje nós vamos ali no evento de bike, da garotada de bike aqui de Paraná, fechou? O torneio de grau, torneio de rebaixada, molecada top. Então já se inscreve no canal, já deixa o seu like, porque o videozão hoje tá pesado, fechou? É nóis, bora! Rapaziada, estamos aqui no evento de bikes aqui, rapaziada. A galera do grau tá tudo aqui reunida, as rebaixadas, as bikes turnadas, tá tudo aqui. Vai começar agora o torneio de grau, vai começar aqui agora e tá cheio da molecada top aqui, beleza? Então confere aí que o videozão hoje tá pesado. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve, deixa o seu like, comenta aí se você gostou ou não gostou, fechou? É nóis, bora pro vídeo! Vambora, amor! Vamos, vamos! Dá like! Vambora, amor! 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 ro da orca! Vambora, amor! Vambora, amor! Vambora, behaviors! Vambora, amor! Vambora,Unis! Não são mais três doão. Vambora, mamão! Vambora, resma która! Aplausos Música Aplausos